A Presidenta da Comissão Europeia convidou a ícone internacional da luta contra as alterações climáticas para a apresentação de uma nova lei que quer travar o aquecimento global. O objetivo é que as emissões poluentes sejam baixas, ao ponto de serem totalmente absorvidas pela natureza ou por nova tecnologia em 2050. Mas a jovem sueca mostrou-se pouco impressionada. Disseram que há uma ameaça existencial. Agora devem provar que estavam a falar a sério. Menos do que isso é uma rendição. A Comissão Europeia não partilha do ceticismo de Greta, apesar de ser previsível que alguns dos 27 países da União vão mostrar a resistência em transpor esta meta para a lei nacional. Estamos todos a esforçarmos-nos para alcançar o mesmo objetivo. Aparentemente, ela tem mais ambição ou acha que não vamos conseguir cumprir. Nisso estamos simplesmente em desacordo, o que não é um problema. As organizações não-governamentais ligadas ao ambiente inclementam a ausência de uma nova meta para 2030. Por agora, prevê um corte de apenas 40% nas emissões de CO2. Se a União Europeia quer implementar o Acordo de Paris e manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5 grau Celsius, precisaríamos de reduzir as emissões em 65% até 2030. A lei deve servir de motor ao novo Pacto Ecológico Europeu, que vai ter uma estratégia industrial e energética, visa tornar a União competitiva, mas respeitadora do importante compromisso internacional. Para pôr em prática esta lei, serão necessários investimentos para ter mais energia a partir de fontes renováveis, em vez de fósseis, e novos métodos de produção que poupem nos recursos naturais. E esses investimentos deverão ser privilegiados no próximo Orçamento da União Europeia para 2021 a 2027.